Eu sou a Cris Benatti, tenho 38 anos, sou ciclista e eu tenho exposição. Na verdade, eu não escolhi, né? Eu tive sempre que eu fui escolhida nesse esporte, né? Eu não escolhi. Quando eu comecei, eu comecei porque eu tava fora de peso. E a minha intenção, na verdade, eu já tinha o procedimento marcado pra fazer uma balão gástrica, que eu não toco pra emagrecer, porque a gente sempre procura, fica mais fácil, mais rápido, né? Mas, na mesma semana que eu ia para o procedimento, eu tive no salão do meu amigo meu, que tá com a coisinha, e ele falou, não, você vai comprar uma bike. Eu falei, mas como assim uma bike? Eu não pedalo. Ele me levou até a loja pra ver a bike. Inclusive, meu marido ficou bem bravo com ele. Dali dois meses, essa bike ia pra cabideira em casa e disse que ele ia pra vender a bike. E assim eu comecei a pedalar. Eu contratei um personal biker, o Léo, pra me ajudar no início, porque eu sabia pedalar, claro, mas eu tinha medo de sair sozinha. E ele me ajudou bastante no início. A primeira vez que eu saí com o Léo pra pedalar, ele me levou na Ricanela. E já na primeira volta, lá é um plano, né? São dois quilômetros de vida, é dois pra voltar. Mas na primeira volta, acho que eu tinha andado um quilômetro e meio, e eu comecei a passar mal. Eu falei, Léo, eu tô passando mal. Ele falou, ah, você tá de brincadeira, você tá zoando. A minha cara falou, não, eu preciso de sentar porque eu tô passando mal. Aí eu sentei e comecei a passar mal e cheguei a vomitar mesmo. Um quilômetro e meio até ele falou, nossa, Cris, eu sabia que você disse que tava mal, que eu tava, que era sedentária, mas eu não achei que fosse tanto, né? Que já fazia uns três anos que eu não fazia nenhum tipo de atividade física. E ali ele teve que me levar embora, me empurrando, porque realmente eu não conseguia chegar em casa. O meu primeiro desafio, assim, a ser quebrada na bike, eu fui chegar na Coca-Cola. Dar uns 12 quilômetros daqui do estádio, até na Coca-Cola. E eu fui toda parceira, né? No salão contar pro negro, quando eu fiz esses 12 km. E eu cheguei lá, e negro, você não sabe o que aconteceu. Hoje eu fui até na Coca-Cola pedalando. E ele, empolgadíssimo, né? Eu falei, eu falo, esse foi o momento, assim, que marcou muito pra mim. Porque eu acho que é o momento que eu podia ter desistido da bike ali, ou realmente ter continuado, né? E foi o que aconteceu. Porque ele falou, Mega, você é forte demais, você pedala muito. E hoje eu olho e falo, gente, era 12 km, né? Como assim, né? Na época eu não tinha essa noção, eu realmente achei que eu tava fazendo um super pedalo. Mas ele que me motivou a continuar. Tinha um pedal que a gente fazia todo sábado, com o pessoal da Bike Show. E eles me ajudavam muito todo sábado fazendo trilha. E eu treinava durante a semana, umas três vezes na semana. E o negro sempre motivando, sempre dizendo que eu era capaz, que eu conseguia fazer. E comecei a participar de provas mais curtas, né? De mountain bike. Consegui pegar alguns pods, né? E daí até eu ingressar, começar a fazer o Aldax. E comecei com os 200 km, que foi muito difícil. Eu levei a partir de 12, 13 horas pra fazer os 200 km, que era Maringá Campo Rourão. Que foi no ano de 2015. Foi meu primeiro Aldax 200. Foi muito difícil. Mas eu consegui completar. E desde então, a minha vontade era completar a série toda. Daí eu consegui fazer o 300, eu fui pra Floripa, fiz os 400 km. Mas depois eu sofri um acidente de mountain bike. E tive que ficar dois meses parada. E começar tudo de novo. Nesse acidente, todo mundo achava que eu nem ia voltar. Porque foi meio grave. Mas eu perdi a memória, graças a Deus, desse acidente. Não recordo nada dele. Então acho que isso me ajudou, né? A continuar. E esse ano, eu comecei a série novamente, do Aldax. Dos 200, comecei em Maringá. Dos 200, dos 300, dos 400 km. Eu fiz aqui, até ir pra Floripa pra fazer os 600. E os frio. Como eu tinha a intenção de fazer a série completa, eu tive que intensificar os meus treinos. Tanto na quilometragem, quanto nas horas em cima da bike. Porque na verdade não é velocidade. Porque não é uma corrida. Não é uma competição. É um desafio pessoal. Então, eu passava mais horas em cima da bike, treinando. E como é uma sequência, geralmente dá uma diferença no máximo de dois meses de uma prova pra outra. E acaba que as provas, que os desafios do meu Aldax, acaba sendo o meu treino pro próximo desafio. O que aconteceu com o Mil. O 600 foi um mês antes do Mil. Então, ele mesmo já me serviu como treino dos Mil KM. O Mexerica, ele tava fazendo uma participação nesse Mil KM. Ele já participou de duas vezes da prova transberiana, que é uma competição de 9 mil quilômetros. E a gente teve a honra de pedalar com ele os primeiros 200 quilômetros. e teve a honra de pedalar com a gente na nossa equipe, no Aldax Mil. E no primeiro dia, na largada, eu tava muito ansiosa, né? Um pouquinho antes da largada, uma hora antes, como sempre, né? O nego, ele... Ele... Ele me mantiveu a minha cabeça, a minha cidade. E ele me mantiveu a minha cabeça, motivacional. E aquilo parece que... Me deu um gás, me deu uma força. Mas você não sabe de onde vem, né? Porque, claro, que quando você ganhava o medo, quando eu descer, com esses Mil KM, não tem como não estar, né? Pra mim, há um tempo atrás, quando ele falava pra mim que fazia uma honra da merda, eu falava que você é louco, né? Você é fora da caracinha, isso não existe. Então, pra mim, era fora do... Era fora do comum, né? Nunca passou pela minha cabeça fazer uma prova dessa. E quando eu me vi ali, né? Falta numa hora pra largada, eu procurava não pensar nisso, né? E eu sempre penso nessas provas, assim, de PC a PC, né? De... Ah, 150 aqui, 150... Tem que andar 150 de volta pra chegar no próximo PC. Porque se você pensar num todo, parece meio pesado, né? Então, quando ele me mandou aquele vídeo, eu falei, eu sou capaz de fazer, né? Eu cheguei até aqui, mas é claro que uma prova dessa, a gente não faz sozinha, né? Eu não teria conseguido sem ele. Eu tenho certeza disso. Porque o psicológico, nessa hora, conta muito. E a equipe que a gente tinha, o Marcio Sato, o Paulo, que acabou entrando pra nossa equipe no meio da prova, né? Acabamos conhecendo ele durante o percurso. Ele não teria conseguido, se não fossem eles, me ajudar. Esse mil quilômetros de carro, você tem que parar pra esticar as pernas de bike, então... Mas, eu falo aqui dos autarques, da série toda que eu fiz, foi a melhor prova. Foi a mais prazerosa. Aqui eu me diverti mais. Claro, vou dizer que não cansei nós, né? Mas, foi... Eu acho que eu gosto da conquista, de falar assim, eu fiz, eu... Eu consegui, né? Sabendo como eu comecei, sabendo que eu vintei na Ricanela, com um quilômetro e meio, e saber que a minha meta era chegar na Coca-Cola, depois um dia era... Ah, um dia, nego, eu queria ir até no aeroporto, né? Que até ele falasse, ah, a dia que você for, eu vou com você. Como se fosse assim, nossa, uma grande conquista, né? Mas, eram... Os meus sonhos eram esses, eram pequenos, e... Imaginar, eu olhava pra ele e falava, mil quilômetros? Não. Né? Duzentos, trezentos, depois que eu já tava de um ano treinando, eu falava, vai, eu acho que isso até... Acho que eu até consigo fazer. Mas, daí, partir com seiscentos, mil quilômetros, eu achava impossível. Com a disciplina, com o treinamento, não é fácil, não é fácil, né? Não é pegar uma bike, lá, eu vou... Não. Vou fazer sem treinamento, não tem como. Quando eu treinava com o Léo, eu inventava bastante desculpa, assim, pra não ir treinar, né? É. Eu mais faltava do que ia, né? De três vezes que eu tinha treino com ele, eu ia uma vez. E todo dia tinha uma desculpa pra não ir treinar, né? Porque era mais fácil pra mim ficar em casa, deitada, dormindo, até onze, meio-dia, que era o que eu tava acostumada a fazer. Então, eu... Hoje, o domingo, pra mim, eu acordo cinco e meia, seis da manhã, e o dia que isso não acontece, o dia que chove, o dia que não dá pra treinar, é... Falta alguma coisa. Hoje faz parte da minha vida. Hoje eu não me vejo sem a bike, não me vejo passar um final de semana sem treinar, ou mesmo durante a semana, é... Fica faltando alguma coisa, né? Eu... Hoje eu amo a bike. É um esporte que eu quero pra minha vida, é um esporte que faz parte mesmo da minha vida hoje. E eu tive muita sorte quando eu ensinei esse esporte. Primeiro, pelo Fábio, né? Que foi quem me colocou nele. Mas, eu por ter conhecido, ele já ter me levado na Bike Show, que foi quem... quem me ajudou muito. Me ajuda até hoje, na verdade, né? Eu treino com o pessoal da Bike Show, o Oca, o pessoal do CMC de Maringá. Então, eu falo assim, que hoje eu treino com os melhores de Maringá. Então, isso me ajuda demais. Eles me apoiam muito, dão força. E... E o esporte é isso. Tem... A gente não... O ciclismo, principalmente, a gente não consegue sozinho, né? É uma corrida de bike, pra quem conhece o clima, pra quem não sabe, a gente anda em pelotão, a gente depende de vácuo, né? A gente tá sempre andando na roda de alguém, né? Que é o que ajuda. Sozinho, com a cara no vento, é muito difícil. Então, eu tenho vários parceiros de pedal que me ajudam demais, né? Em especial, o Rafa, que tá sempre... Às vezes deixa de fazer os treinos dele pra me ajudar, né? Fica sabotando pra... pra... pra me ajudar a fazer os meus treinos. Né? Eu lembro até de uma corrida que eu participei ano passado na Caixa. Eu pedi pra ele pro Fábio, ah, para os treinos de vocês, pelo menos um mês, pra me ajudar a treinar. E eles pararam, né? Pararam pra me ajudar. E... E eu consegui vencer a corrida. Então, assim... E eles me apoiam muito. E a minha família, né? O Colaco, a Lê. E tá sempre comigo. No Aldax Mil, eles estavam de apoio. O Colaco e a Lê. E isso foi muito importante, porque... A cada PC que a gente chegava, a cada parada, você vê eles com um sorrisão te esperando, te motivando, te motivando, né? Você chegando meio que cansada, às vezes de madrugada. E... E aquilo te traz um gás, uma força que... renova mesmo, né? Era muito gostoso. Eles me ajudam muito, me apoiam. Então, isso é... Isso pra mim é muito gratificante. Hoje, o que me motiva é... Bom, primeiro, como lá no início, eu entrei no esporte pelo meu peso, né? Eu tava 12 quilos, mais pesadinha. Né? Então, eu emagreci bem. Então, hoje é uma coisa assim que... A bike ajudou muito. Na verdade, ajudou. Ela foi 100%, né? Pra ajudar na perda de peso. E na minha saúde, se eu tivesse colocado um balão, com certeza teria... corrido o risco de pegar alguma infecção, ou qualquer coisa parecida. E o esporte, não. Né? Me trouxe saúde, disposição. Eu tenho muita... Muita disposição, coisa que eu não tinha. Como eu falei no início, eu me sabotava o tempo todo, porque eu não tinha disposição nenhuma. Né? E hoje, o que não me falta é a disposição de me pedalar. Né? Isso eu tenho muito em Cuiabá que me trouxe. Então, hoje, não tem como me deixar lá. Não.